Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa terça-feira, trazendo tudo que você precisa saber do nosso verdão nessa tarde aí. Já peço para que você, ó, deixe aquele like para fortalecer, já se inscreva, caso ainda não seja inscrito, é aí embaixo, é totalmente gratuito, e ative o sininho das notificações em todas as notificações para você receber os nossos conteúdos aí e ficar por dentro de tudo assim que a gente enviar vídeo novo você vai receber em primeira mão. E eu também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de WhatsApp para dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. E, ó, aquela meta, hein, tentar chegar aí aos 50 mil inscritos até dia 26 de agosto, aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras. Será que a gente consegue? Ó, batemos mais uma marca legal aí, 49 mil e 200 inscritos, então falta pouco para a gente chegar aí a 50 mil palmeirenses conectados aqui no resenha, e eu acho que a gente vai conseguir, porque vocês estão fazendo esse canal acontecer, vocês são os responsáveis, e eu agradeço demais aí quem me acompanha desde 2019 e quem vem chegando aí ao longo desse período, beleza? Bom, bora lá, quero começar falando que o Palmeiras voltou aos treinamentos nessa terça-feira pela manhã, com o Abel comandando uma atividade técnica e tática, com dois times completos em campo, enfatizando opções de passe, transições e marcação, entre outros aspectos. E quem esteve ausente, né, quem continua ausente aí das atividades é o camisa 7 Dudu, é o Dudu que tá, é a tendência aí, né, que o núcleo de saúde e performance priorize a recuperação do Baixola, tá, que ainda segue com dores na panturrilha direita. Só lembrando, o Palmeiras volta a campo no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o América Mineiro, às 4 horas da tarde, e na próxima quarta e na outra quarta pela Libertadores, primeiro duelo aí das oitavas de final contra o Atlético Mineiro, lá também em Belo Horizonte, tá? E pro jogo aí de domingo contra o América, o Palmeiras não tem nenhum jogador suspenso, a única baixa realmente aí poderá ser Dudu. E na quarta temos duelo aí pela Libertadores contra o Atlético Mineiro. Torcedor, você usaria força máxima no domingo ou não? Pouparia alguém pro duelo aí de quarta-feira na Libertadores? Muita gente fala, né, não, tem que ir com força máxima, já tem que dar ritmo de jogo pros caras, né, já vem de uma semana aí sem jogos, o Palmeiras, essa semana é cheia, tá, essa semana é só de trabalhos aí pro Verdão encarar, o América Mineiro e na sequência aí tem o Atlético pela Libertadores. Você, torcedor, time, titular força máxima domingo ou poupa pra quarta-feira? Deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? E tem muita gente falando aí, pessoal perguntando, né, eu vi em alguns vídeos aí do canal, no Instagram também, o pessoal me acha lá no Instagram, aliás, se você não segue a gente, ó, tá aqui no, no, na descrição do vídeo, tá o link aí, tá? Segue a gente lá, que a gente troca uma resenha por lá também, beleza? Tira as dúvidas aí, certo? Segue a gente lá. Pessoal perguntando, né, se o Palmeiras já vai ficar lá em Belo Horizonte pro jogo aí de quarta-feira, mas não, tá, gente? Segundo algumas informações aí, a ideia da comissão técnica é de realizar mais dois treinos na academia de futebol antes de encarar o Galo. Então, o Palmeiras que joga aí, no domingo, lá, é, no Independência contra o América Mineiro, às quatro horas da tarde, após aí a partida, a delegação retorna pra São Paulo e, na terça aí, dia primeiro, treina, né, vai treinar na segunda-feira, na terça o Palmeiras faz mais um treino, ou seja, dois treinos antes dessa partida, e depois do treinamento, na terça-feira, viaja de volta para BH. Então, a logística do Palmeiras aí vai ser essa, é, Campeonato Brasileiro e depois Libertadores. O time volta pra São Paulo pra depois embarcar de novo aí, na terça-feira, para BH, tá bom? E, família, segundo o PVC, olha, essa eu acho que vai dar o que falar, hein? Mas, em partes, eu até concordo, porque, ó, a informação aí do PVC, ele disse que o Abel foi cobrado nos bastidores do Palmeiras, abre aspas aí pro PVC, ó, nos corredores da diretoria, há pessoas que criticam o Abel por querer a contratação somente de um camisa 5. O Abel tá só cobrando esse camisa 5 e já faz um tempo, desde a saída do Danilo, né? Eles acreditam que o treinador deveria cobrar um investimento mais forte no meio-campo, no meio, na meia, né, na parte ofensiva do meio-campo do Verdão e no ataque também. Olha, rapaziada, eu vou ser sincero com vocês, tá? Realmente, se essa informação, que o PVC, ele tem, né, vários informantes lá dentro do Palmeiras, PVC que é palmeirense, então ele tem muita credibilidade, né, nas informações e se realmente, tá? Eu acho que é verdade, né, mas se realmente isso tiver acontecido, né, eu também acho que ele deveria cobrar mais um meia e mais um atacante. E você, acha que o Palmeiras precisa só de um camisa 5, precisa de mais reforços em alguns setores ali? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu acho que se ele foi cobrado por estar só pedindo um camisa 5, tá? Eu concordo aí, eu concordo. Até falamos aqui que o Abel é um pouco responsável por ele falar ah, eu gosto do elenco curto, meus reforços estão aqui, não preciso, eu confio e tal, não sei o quê. Eu acho que ele até tem uma parcelinha de culpa por conta dessa tranquilidade da diretoria, essa sonolência no mercado, inclusive tem informação que eu já vou passar pra vocês, tá, sobre o meio-campo argentino lá do Huracan. Eu acho que o Abel deveria ser mais incisivo, não ali, tão abertamente. Mas como ele é muito sincero, como ele fala o que ele pensa, eu acho que ele deveria expor. Porque, gente, não é possível que o Abel ache que o Palmeiras não precise de mais um meia pro lugar do Veiga ali, substituto, até pra somar com o Rafael Veiga, um substituto pro Dudu, a altura. Um atacante, um camisa 9, que a gente não tem o camisa 9. Camisa 9 mesmo, que chega e joga. Que chega e joga. Porque, como informamos na manhã, o Palmeiras tá atrás do Santiago Rize, lá do Huracan. É uma aposta. Bom jogador, mas é uma aposta. Tem só 21 anos. Vamos aguardar aí, né? Mas, em relação a essa cobrança aí, eu acho que, olha, eu concordo, tá? Eu concordo, queria saber a sua opinião, tá bom? E, gente, olha essa, hein? Notícia urgente aí, importante, sobre o caso da torcedora Gabriela Anelli. A polícia civil prendeu outro suspeito de envolvimento na morte da torcedora. Quem lembra desse caso aí? Prenderam um outro rapaz, né? Que depois foram vê-la nas imagens, não tinha nada a ver com o rapaz que tava preso, certo? E aí a polícia civil aí, o DHPP, analisou outras imagens ali, vou passar detalhes, tá? Pra vocês. E prendeu outro aí, suspeito, né? De envolvimento na morte da Gabriela. identificado e encontrado no Rio de Janeiro. Ele será transferido para São Paulo. Câmeras do Allianz Parque ajudaram a identificar o suspeito que, nesse momento, está com a prisão temporária. Eu não vou falar o nome dele aqui, tá, gente? Não vou falar o nome dele aqui, nem vou colocar a foto dele aqui, mas tá em diversos portais aí, certo? O que a gente sabe, o que eu posso falar aqui, ele é professor e integrante de uma torcida organizada do Flamengo, que seja apurado, que seja investigado, o celular dele acho que tá pra investigação lá, ele vai ser interrogado aqui em São Paulo. Então, que todos esses processos sejam feitos, se ele for realmente o culpado pela morte, que ele pague aí pelo que fez, tá? Notícia urgente aí, a polícia prendeu esse torcedor aí, que por enquanto é suspeito, né? Do envolvimento aí, suspeito de estar envolvido, suspeito de ter atirado a garrafa na menina. Vamos aguardar aí pra ver o desenrolar dessa situação. Bom, família, quero falar agora do Kevin, o Kevin que desceu pra reforçar o time Sub-20, agora à tarde, o Palmeiras, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Palmeiras tá jogando contra o Botafogo, tá valendo vaga aí pra semifinal do Brasileirão Sub-20, e o Kevin, gente, meteu um golaço olímpico, o Palmeiras tava ganhando de 2x0, tá ganhando de 2x0 nesse momento, tá? Provavelmente aí agora já terminou o jogo, vocês já devem saber o resultado, tomara que o Vedão esteja classificado pra semifinais, e o Kevin, segundo gol do Palmeiras aí, gol olímpico do Kevin, tá? Gol olímpico, moleque joga muito, e eu espero ver esse moleque aí jogando no profissional logo, logo, ele que já foi integrado aí no elenco profissional, mas hoje foi reforçar a molecada lá do Sub-20, beleza? E sobre o Santiago Rizzi, rapaziada, mais uma novela aí na Sociedade Esportiva Palmeiras, ó, o que, o que tá chegando pra gente, é que, Palmeiras e o Huracan ainda negociam os valores, o modelo de negócio ali, parece que o Palmeiras quer comprar 50% do jogador, acho que o Huracan pede 19 milhões, alguma coisa assim, né, algumas informações chegam assim pra gente, uns valores, uns falam uns valores, outros falam outro, tá? Mas o que, pra passar pra vocês aqui, Palmeiras quer 50% do jogador, eles estão negociando aí os valores, e logo, logo, com o desenrolado de mais uma novela aí, a gente vem atualizar vocês, porque devemos ter novidades nas próximas horas, nos próximos dias, beleza? Você, torcedor, gosta desse Santiago Rizzi, acho que é essa a pronúncia, gosta, gostaria de ver ele com a camisa do Verdão? E aí, Palmeiras, falta pouco, hein, pra fechar a janela aí, e ainda não anunciamos nenhum reforço. Família, seguimos apurando, pra passar pra vocês, tudo aqui no canal, beleza? Então peço pra que deixe o like, se inscreva, deixe o comentário, vamos ficando por aqui, obrigado mais uma vez pela audiência, tamo junto, e avante palestra!